17º Natal Luz de Gramado, Natal Luz para Todos, Promoção, Prefeitura Municipal de Gramado, Realização, Gramado Tour, Autarquia Municipal de Turismo, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, vai começar o show de acendimento, para todos, bom espetáculo e boa noite! Ah não gente, está muito escuro aqui, precisamos da luz, sim, achei, achou, achei, vai, liga, liga, a chave de luz, acende, 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 mas será que não é perigoso? Não, já estava aceso ontem, eu acho que não, estava aceso ontem, acende, eu vou contar, vai, um, dois, espera, Mas, vocês me chamaram aqui, e eu quero saber o porquê! É Papai Noel, a gente tentou acender as luzes sozinhos, mas não conseguimos! Oh, como assim? Tive uma grande ideia, outra? Noel, o senhor poderia nos ajudar a acender as luzes? Mas, com certeza! É verdade, Papai Noel, olha só o tanto de pessoas que temos aqui, e se eles nos ajudassem a acender as luzes, o que você acha? Seria magnífico! Então, vamos fazer uma contagem regressiva, vamos! Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um, vai! Que se acendam as luzes de gravado! Que este seja um Natal de luz e esperança! Que estas luzes iluminem o coração de todos vocês! Para que tenham um feliz Natal! E carreguem esta alegria o ano inteiro! Natal de luz e esperança! Natal de luz e esperança! Bom, e para a nossa refeição da noite de hoje vamos no Alice e o Chapeleiro, que é um restaurante temático do Alice, no País das Maravilhas! Natal de luz e esperança! 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 Amém. Abre a entradinha. Essa é a música do Zelda. É só comer. Detona aí. Mostra. Agora, velho. Agora só vai ficar grandona. Muito bom. Nossa, esse é gostoso. Agora, para a bebida voltar. Eu já vou desmontar o meu. Pode desmontar. Só para recordar a sona aí. É. Tentei tirar tudo. Apareceu. Eu fiz uma receita. Alice. Opa, caiu Alice. É. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL